Quando a gente fala do que é possível um coach alcançar, a gente não tem ideia do que ele pode alcançar. Porque os alcances são imagináveis. Então, por exemplo, eu tenho vários casos que eu posso citar de pessoas que passaram pelas nossas formações. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho um caso de uma menina, ela passou aqui pela minha formação, fez o primeiro nível, depois veio para o segundo nível. E depois, passados alguns anos, ela veio para o terceiro nível, a terceira formação. E aí ela falou assim, Sullivan, nós terminamos o curso. Ela falou, você tem dois minutinhos para eu trazer uma coisa para você ver? Eu falei, claro. Aí ela desceu e subiu aqui no nosso centro de treinamento com uma criança de três anos. E falou, olha, esse meu filho foi fruto de uma meta que eu estabeleci dentro da nossa segunda formação. Então, quando a gente fala do que pode ser alcançado, eu estou dando um exemplo agora de uma vida. Da pessoa estabelecer que vai ter um filho, estabelecer que vai botar uma vida no mundo. Vai botar alguém no mundo. Isso foi uma das coisas que mais me marcou. Agora, isso do ponto de vista existencial, vamos dizer assim, falando de pessoas. Agora, se nós falarmos de pessoas que alcançaram o seu carro zero, alcançaram o seu apartamento, alcançaram a sua independência financeira. Eu brinco muito, né? A gente trabalha aqui para que as pessoas tenham resultados e para que as pessoas parem de olhar o lado direito do cardápio. O que tem do lado direito do cardápio? O valor do prato. Eu não quero que você saia daqui olhando o lado direito do cardápio. Eu quero que você olhe só o lado esquerdo e faça o que você tem que ter vontade. E o que você tem vontade para fazer. Não só no contexto de cardápio, mas para qualquer contexto da vida. Então, o alcance do seu imóvel próprio, sua independência financeira, automóvel, casamento, melhores relacionamentos, montar a sua empresa, empreender, entrar como sócio no novo empreendimento. Eu tenho casos diversos aqui.